A Bisa lá, ó Fala Bisa, vem nadar a Bisa Chama a Bisa aqui, ó A Bisa aqui, ó Fala bem Bisa, nadar a Bisa Quer não, Bisa? A Bisa, vem Vem, ó, baixa a pele no braço Ah, é o balanço, ó A gente vai beber água Uhul, que gacete Ele chegou pra ligar Olha o cabelo do pai Olha o cabelo do pai O pai, olha aí Vai bater no braço e perna Bate, bate, bate a perna Bate a perna e o braço Devagarzinho, assim, ó Assim, ó Isso Fica calmo Isso Fica calmo Não vai acertar não Não engolhar Pula, pula Pula, pula Para, para, papai Pula, pula Pula, pula Olha o papai Para de pular Para ele valer Para muita água Mas tem água Vai Pula 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 Ai, o chico Pula 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 Não tem o filme da dança lá? Não tinha um menino lá que era... Tchum, tchum, tchum... Não, não é Guilhão, mas que é... Just Dance... Não é Just Dance. Tem lá alguma coisa de dança, El, porque parece um menino da dança lá. Tchum, tchum, tchum... Tchum, tchum... Tchum, tchum... Tchum, tchum... Tchum, tchum... Tchum, tchum... Tchum, tchum, tchum... Tcha, tchum, tchum... Tchum, tchum, Obviously... Pussy... Esvaziando a pexinha também... Tchum, tchum, tchum... Tchum... Wow, boy! Tchum, fez uma Höro! Ó, embuziu água... Tchum, fachime... oilai, 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 oilai... Processие, oilai, oilai. Olha a te väz... O que é, menino? Para de chorar! Fica lá então sentado na cadeira sem brincar na água Estou chorando Porque olha isso, pessoal! Que isso? Olha isso, pessoal! Não me puxa, hein? Eu não estou te puxando Você que é um... Aí, vamos pular Mortar o carpado, Ian Mortar o caipira Mortar o caipira O caipário O caipário O caipário O caipário Narrar o caipário